E aí pessoal, tranquilo? Aqui tá falando o Xara Gameplay e tô aqui pra informar que eu e meus amigos tem uma Legion BR Chamada Olimpianos BR, como tá aí a foto e os personagens de meus amigos que no caso me ajudaram a criar essa Legion E tô convocando todos os BRs pra se juntar a nós e pra deixar bem claro, somos Helios Então tamo junto galera, vem que a força está conosco, partiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tô trazendo o Ion mais uma vez, o meu amigo Igor que agora tá jogando conosco, conseguiu jogar Clebão e Rafa, então tamo junto, vamos nessa galera, partiu! Eu vou entrar aqui, pra que vocês me acordaram, né? Suas putas! Então Igor, você é dano mágico e suas skills são baseados em mágico, acurace e magic booster O que significa isso? Magic booster, se você botar bastante magic booster pra ficar contando o mago antes Mas é o que, na armadura? É, na sua armadura mesmo que você usa pra poder cobrir teu boneco e na sua armadura também que é a tua chavezinha, tá ligado? Eu tenho que ir lá naquela mulher de novo que tu falou, né? Que ela vai me dar item Eu tenho que ir lá na mulher de novo, quando você chegar de 5 em 5 levels você vai lá de novo Então, eu já tô level 16 Então, vai lá de novo Hum, não tem como salvar na cidade que tu tá não, mano? Tem, tem Por que? Tu voltou lá pro início? Hum, tu nem me avisa, mané Foi, alto Esqueci Gala Boa, o cifrão lá matou, eu tive que voltar lá Caralho, mané Caralho, véi, sai de mim Agora eu vou matar o cifrão, na moral, eu vou voltar lá só pra matar ele de raiva, doutor Vou entregar a missão e vou voltar lá pra matar ele Epa Faz mais que booster, é o que? É uma pedra ou já vem na armadura? Você já ganhou um bagulho em marrom que você abre e um bagulho em preto? Caralho, não sei se tu é um especial porra Aí quando você abre Quando você abre, vem umas pedrinhas brancas com um negocinho azul no meio Ah, eu vou dar uma olhada aqui, vou dar uma olhada aqui Já, já logeu já? Não, demora, né? Isso aqui eu pensei que é meio toado O packrafts também é importante, mano, tá ligado? Cara, eu já tô level 27 em craft Ainda? Ainda, porra Eu nem, nem, nem peguei direito, mano Só fazendo a missão lá e eu peguei um bagulho lá com o craft Eu acho que era level 25 Peguei um bagulho, acho que era Hulk Peguei um bagulho lá 25 Level 25, level 25 Que o pôr 2, 2 level em uma plantinha só, mano, que isso É, mano Tipo, quanto mais, mais, mais alto for pra você, a coisa que você for craftar, tá ligado? Acho que eu já te falei disso já, né? Quanto mais alto for o baralho que você for craftar Ganha mais Então, dá uma extravadinha A experiência que falou Ah, é, eu mudei a capa da letra, se tu quiser ver aí, né? A capa da letra, como é que ficou Não, Iserafel Isera, Iserafel 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 Você adicionou um maluco, um Na, na, na guild? Não, não Pode ser um maluco aqui, mano Ele foi adicionado Não, mas quem que é ele? É, S não sei o que o nome dele? De repente De repente Não, não adicionei esse maluco aí, não Sabe por quê? Defian Defian, Defian, será Ah, tá Não, e foi o que adicionei, não Sabe por quê? O maluco O maluco, não tava com o simbolozinho da coisa Ah, ele é Spirit Master, ele é Ah, é? É um magos e... Quer ver se ele é BR Ah, é, ah É um respectivo Eu tenho que perguntar ele, quando ele entrar Tem um maluco, tem um maluco que eu tava ontem Ele, ele era BR Ah, é, ah Só que ele, eu acho que era dar parte comigo Ó, eu falei, não, vou jogar sozinho Antes Deu parte, deu pra mais, eu acho Só que ia demorar mais, tu ligado? Talvez ele quisesse Eu queria que ele é bom, mas mesmo assim Fazendo aquela paradema assim, não aparece nem todas as missões ainda Dos NPCs Por que não aparece? Não aparece não Pô, pois ele, entreguei, peguei o outro Outra missão não tinha aparecido, pô Tive que clicar no cara pra ver a missão Tive que clicar no cara pra ver a missão O meu aparece tudo, cara Não tô clicando no meu não Não, não, parece, entregada Mas, é... É... É BROTA, mano Pra quem sabe, galera Diz do que a gente tá falando Aqui, ó Opção Vem aqui, ó Glaminoption Vem aqui na última decisão Que é Editonfusion Você desmarca essa opção aqui, ó Se você desmarcar E aplique Vai desaparecer alguma missão Mas se você aplicar Desaplicar Vai aparecer muita missão As missões que A gente não consegue ver, entendeu? E essa opção aqui de cima, ô Culevão Não sei Não sei Não sei Que opção Eu vou te explicar Se fizer merda Alombrou Não é nem nada Não acho Alguma parada aqui Espírito na cidade Eu apareço Espírito na cidade? Qual é essa? Amostra 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 Espírito na cidade? É Sei lá Alguma parada assim Tá escrito aí Bagulho maneiro Vou 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 te explicar pra ver Vê o que vai sumir na cidade E aí Culevão Tomou café hoje? Hummm Duvido, mano Tô com um café Você ia aguentar uma dessas Picanini perereca E tal de café Nunca mais café Ele ia só pão Tomar café Tomar café Tomar café Tomar café Tomar café Tomar café Vamos respirar Tem de repente é o calor Porque as vezes quando dá muito calor Até minha mãe mesmo Fica com o meu de barriga Nem gosto de tomar café É calor É calor Que nem um amigo meu diz Tomar café no calor da teta Tomar café no calor da teta Que beijo Ai o beijo é muito bobo Viado Fala por essa Caralho Só fala merda aí Minha mãe Caralho Quando ele botou o vidro pra brigar Viado Caralho 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 Deu um porradão na cabeça do Guilherme Botou o maior filho Caralho Deu um porradão na cabeça do Guilherme Caralho Guilherme Porra Que que foi Aí tu duvida Deu um porradão na tua cara Duvida Dentro da sala de aula Guilherme Duvido Ele bateu na parede e voltou Caralho 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 O beijo era foda Moleque chato Mas tem o nome de falar Era o maior perdão do caralho dele Ele metiu o pé quando a pica agarrava Caralho 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 Retornando aqui, não tem coisa, vem um caso de família, mas estamos juntos, voltando. Tinha aquela school lá de lá, falou que eu tinha que comprar um saquinho lá pra poder ativar ela. Mano, não tô nem acreditando que o Igor tá jogando conosco, tá ligado? Ah, ele não deixa o Igor falar, mano. Ele não deixa o Igor falar, tá ligado? É que eu não tô acreditando que ele tá jogando, que ele conseguiu entrar, tá ligado? O PC dele só roda Minecraft, velho. Que isso? Tem muito pau. As coisas, as coisas tá fluindo a seu favor aí. Não, o que eu não tô entendendo, velho, é que Minecraft roda com lag e essa porra não roda com lag. Ele já foi preparado pro seu computador, tá ligado? Ah, ele já era predestinado, tá ligado? Pô, já tava predestinado. Nada. Caralho, nem eu consegui entender isso. Só demora um pouco pra abrir o... Pois, pra aparecer as paradas, mas depois roda a lisinha. Não, é assim mesmo, demora mesmo. Tem que fazer o que vai abrir o negócio. Pra demorar, até demora aqui no meu também, mano. Demora pra agarrar. Tá aparecendo aqui 20 minutos aqui, ó. Aí tá carregando uma barra aqui. Tá instalando, eu acho, a parte 2. 20 minutos ou 20 por cento? Nossa, 20 ou 20 por cento? É uma conspiração, tá ligado? Tipo, tá instalando a parte 2 que baixou. Aí tá 20 minutos pra instalar. Aí já tá 19 por cento. E aí, eu tenho que baixar isso. Aí. Tem que botar a capa do planta, tá ligado? Neurótica de guerra. Porra, essa capa ficou sagaz, hein, mano. Porra, gostei, gostei. Tem que botar a capa do chão. É um... Como é que é o nome do cara mesmo? Ou... É o símbolo da oração. Como é que é? Calum. Calum. Calum não vai ficar me atacando, mano. Tá bom jeito, senta a minha cura. Aquela... Achei o Calum. Achei o Calum, só que ele não ganha de nada, não. Achei o Calum, mano. Mas não ta ventando nada não Eu tenho todos os malucos daqui e vocês não jogam mais com eles Eeeeee caramba Deus do céu mano Morra pra vergonha Solente Caiu Silvio Quando alguma pessoa ta atacando os móveis lá na frente da pessoa A pessoa tem como te dar dano ou não? O que? A pessoa atacando os móveis lá Sem querer entrar na frente do poder dela, que é certo ou não? Não, acho que não A pessoa tem como te dar dano ou não? Já vou acabar aqui e vou lá Repare se não nasci com você Eu acho que é desistir algum negócio do USB lá, tá ligado? Ou foi o Sidiousão que me matou mesmo, sua mulher não Eu saí correndo quando eu vi que eu tava morrendo Aí eu entrei na frente do poder da mulher lá, aí eu morri Calça muito feia Bom galera, eu tive que dar uma pausa aqui porque... Sabe como é que é, hein? Tá voltando Agora sim É o Herobrine Aquele que porta o raio, Herobrine 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 Que herói Ai o Everton Agora você tá voltando o Isaac jogar Porra, meu irmão tem que comprar um Tera lá pro computador porque... Não tá dando não, mano O Ivan não consegue achar o rapido não Ele vai querer jogar, ele vai querer jogar porque ele jogar vai... Ele vai jogar, isso é uma rua, ele tá doido pra jogar Só que porra, vou falar com meu pai pra ver se ele compra amanhã, mano É bom que ele sair do... 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 Do mainstream Do LoL Aquela porra vaza Ou não Eu tiro a HD do meu computador e vou... Para pra vocês Caraca... Grather Divin em Wind serum Enche mais... Tá�� a segunda É Ah Pena Ei, ô Clemão, tu viu aí o bagulhinho da Sirene, viado. É tipo uma sirene que eu não entendi o que que é, não. É sirene? É tipo, não sei o que, dez segundos. Caramba. Eu vim aqui. É tipo uma sirenezinha vermelha. Sabe a sirena? Não. Quando tem a traita, não passa a mão dela. Escreve aí no Skype. Ah, é? Não machucado. Ah não, porra. Por isso. É uma missão repetitiva, mano. E vou machucar, mano. Tá bolado. Tristão. Tristão. Meu nome agora é Tristão. 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 Não, rola na tua mão, mano. Tá legal na frente do teu irmão, mas pode ser o João. Hum, vai tomar. Ele tá jogando com o teu arqueiro, Clemão. Tô tentando ajudar o... Tô tentando ajudar o... Tô tentando ajudar o... Rafael aqui procurando o maluco. O maluco tá descontrado. Tô tentando. A porta tá reganhada, Lu. Tô tentando ajudar o... Tem... Depois de Vertram eu vou pra onde? Depois de Vertram você vai pra Elsheim, pra onde a gente tá. An... Eu vi lá. Au'... Eu já estou na segunda parte das missões, na parte que é fora do coisa lá que tem que pegar a missão. Chegou o level 16 já? Já, só entregar a missão, estou level 14, mas se eu entregar a missão, estou level 16. Eu peguei tanta missão, acho que tem umas 15 missões lá para entregar. Chegou o level 16, pessoal, é um jeito mais rápido. Tu vai usar, tu vai para a instância, acho que tu colocava lá na instância, você matando os bichos lá vai ocupando que nem água. É, e eu coloco aquele bagulho de XP em dobro. É, daqui a pouco você vai ganhar, acho que no level 20 você ganha mais um, no 30 também, se não me engano. Bom, galera, às vezes eu paro para poder catar os craft do chão para poder upar craft, para poder fazer missão e tal, porque é necessário. É, fui pegar um lá, fui pegar um lá, era level 25, aí eu estava 24, então eu tive que upar para depois pegar aquele lá. Olha lá. É, eu tenho que upar para poder pegar. Tem que estar pelo menos no mesmo level eu vou pegar, se não é o carro. Uuuuh. Hum, 151 já, mané, de craft. Caramba, é que tá chato. Tá que level? 150, 1000 drops. Porra, 150, 151, um level acima de tu. Tô jato, hein. Te machucando, fica me iludindo. Eu tenho que te adicionar aqui, ó, calma aí. Vou cortar aqui o dia. Eu ia adicionar? Não, tá maluco, cara. Ainda tá carregando aqui, ó, 19 minutos pra acabar. Ah, não, já tem daqui, já. Já tem daqui. 50%. Tá instalando. Tem que adicionar o Ivo também, mano. Aí, Ivo, aceita aí, de amiga. Ele não entrou ainda não, cara. Porra, Ivo. Deixa eu te falar isso. Tá instalando, cara. Falei, acabei de falar. Tem bongoloide ou o quê? Eu vou te pegar, moleque. Iiii. Eu vou te pegar, hein. Tem que pegar o level 80 de Legend, pô. Acabando, tem que achar temporal e story, velho. Ah, não. Puta merda. Pra não marcar isso. Tem que pegar o que, Clemão. Tem que pegar o level 8 de Legend, tá ligado? Pra poder comprar cavalinho. Cavalinho fiscal. Hum, cavalinho pra sua história. Hum, cavalinho limpa pra poder cavalcar, tá ligado? Bem, bem de cavalinho. Aí, geral, vai poder, geral, vai fazer. Aí, qualquer um de vocês vai poder comprar o cavalinho, tá ligado? Não, não é o cavalinho. Tipo, tu faz as quests da Legend. A parte Shift-J, aparece as quests da Legend. Só que, no caso, como tá nível 2 ainda, não tem quest nenhuma. Eu acho que é isso. Aí. Mas, então, como é que a gente vai upar ela, por enquanto? Não tem como? Tem que só chamar o pessoal? Não, só chamar o pessoal. Aí, parece que tem que ter 20 mil pontos de contribuição. Esse ponto de contribuição, eu ainda não sei o que é. Vou pesquisar mais um pouco sobre Legend, que é a primeira que eu criei. Pô, deve ser que tu tem que dar dinheiro pra Legend em todo jogo assim. Pô, já tá quase com um milhão lá, já, ué? Botou dinheiro lá? O quê? Tá lá. Fala que nem botou, mano. Botei, botei um milhão e... E brola lá. Tinha um 500, botei 600 mil. Ah, pô. Fala oi, pô. No baú da Legend. No baú da Legend. Só a gente pode tirar dinheiro, tá ligado? A pessoa que entrar não pode tirar, não. Tem que entrar. Tem que ter permissão, tá ligado? Deputado General, certo? Se alguém quiser dinheiro, quiser um barro, tem que pedir. Eu sou o Mongoloide jogando Play 4 no meu último dia de 2015. Não, tem mais dois. Pô. Ah, não é. Fã em quente. Fã em quente que tá fervendo. Vem danada. Vem danada. 151. E o atirador ali matando geral, mano? Ai. Vem comigo, atirador. Você não tá na cola do pai. Você não tá na cola do bicho. Uou. Eita, assim. Correla. 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 Certo, não fala do bicho. Uou. Não, não, filha. Não, de graça. Não, não, não. Vou matar, vou matar, vou matar. Ah, matei. Matei. Não, ela. Matei. Matei você, hein. D'um, 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 d'um. Achei o cara com o mesmo nome. Caraca, moleque. Boys, boys, boys. Tô matando um boy sozinho lá. Como é que eu sou chata. Botar ele pra dormir. Aí ela morreu. Cheguei um crítico. Crítico do mal. Tá ligado? Então, Igor, tu vai precisar de Magic Boost e Magic Akurashi. Magic Akurashi, tu vai lançar a magia super rápido, tá ligado? Magic Boost vai te dar poder. Mais poder na magia. Imagina. Buf, buf, morreu. Mas se eles pararem, então, já vem no... Caralho, viado. Uma árvore encantada. Que conversa. Tem que colocar. Oi, como é que é? Tem uma árvore pequena no aura. Ah, é a aura do chão dele. É a veneno, velho. A aura do poder. Não era árvore, não, velho. Era fogo. Era fogo. Pô, bicho. É o fogo dela fogo. Fala o que? Tinha falado? Man, cadê o bicho? Esqueci. Ah, já vem no item ou eu tenho que colocar esses bagulhos que tu falou? Não, já tem que colocar, tem que colocar. Ah, então. Então posso usar qualquer item, então. Qualquer item que você tem aí. Não tem nada, não tem nada. Tá vendo os slots, uns quadradinhos que tem nos item? Você já viu? Não, não. Bom, pessoal, então é isso aí. Ficamos por aqui com mais um episódio de AI. Tamo junto e voltaremos em breve. Falou, fui. Amém. Amém. Tchau.